Fala galera, Kamikaze tá na área, Catrinoso também, 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 também Tem mamusca também Galera, eu vou falar um assunto pra vocês a respeito de droga e do que ela tem feito aí Olha só, mano Primeiro eu vou contar a história de um cara, mas eu não vou citar nome Dos dois caras eu não vou citar nome, desnecessário Um é amigo meu, até parente, né, o cara é até parente meu É um cara que tem uma condição bacana, a família tem uma condição bacana, entendeu Enfim, bonitão Boa pinta Extremamente educado, sincero, esperto De família Sangue bom E aí, mano É... Eu acompanhei a vida dele porque nós tínhamos muita amizade, né Saímos pra festa Eu pensei que era um menino Saímos pra festa Rezenhamos junto Minha infância e tal Isso foi algo muito bom na minha vida E aí O cara se envolveu com Com bebidinha Eu também bebia Eu também bebia Mas aí a bebida era aquela coisa Eu não via muita graça naquilo que eu tava fazendo Aquela bebida não... Eu ficava bêbado às vezes e... Aquilo era uma bosta, entendeu Um negócio chato pra caralho Nunca passava aquela tontura Era um negócio muito chato E aí eu disse, homem, eu vou beber essa porra mais não Vou beber essa desgraça mais não Porque... Porra, o cara fica bêbado Quer que a bebida se pare E não para É uma agonia da porra No outro dia o cara tá de ressaca Eu não come porra nenhuma Homem, deixa isso quieto E aí... Olha o rachador Olha o rachador Pega, pega Ihuuu E aí... O cara foi no cigarro Aí eu também fumei uma vez, né Pra saber Como é que era, mano Primeiro trago que eu dei Dei duas tosse Quase morria Eu disse, não Deixa esse negócio quieto também É sem futuro Então, assim Bebi de cigarro É um negócio que não... Não dava muito bom comigo, sabe Não combinava bem E aí ele começou Ele entrou na maconha, mano Quando ele entrou na maconha Aí eu disse, velho Ferrou E aí foi a época que a gente distanciou, né Cada um pro seu lado Cada um pro seu quadrado Foi morar em Natal Passou um tempo lá Aí depois veio pra cá Depois foi pra lá Então ficou nesse negócio E aí, meu irmão O cara caiu na droga, mano O cara caiu na droga E que desgraça foi essa, meu irmão Que acanalhou, velho Acanalhou o cara Acanalhou o cara De verdade E hoje Ele é refém da droga Ele é refém E eles E essa linha aí É pra quê? Botaram um mapa aí? Acabei de passar em cima De uma linha Será que danado foi? E aí ele ficou refém Da infeliz da droga, velho Ele Hoje é trancado em casa Não sai Droga, droga, droga Droga, droga, droga Às vezes ele tá bem, mano Aí de boa Dá um rolê e tal Aquela coisa Mas infelizmente Ele se rendeu a droga E acabou, né Bicho É foda E você sabe Que aquilo Não sai mais dali, mano Não para É um caminho sem volta, velho Veja aí Tantas pessoas Que já passaram por isso Umas conseguiram escapar Outras Não conseguem escapar Não conseguirem Não conseguem Se interna Chora Morre Isso é o caso Desse outro rapaz Que eu falo Que eu vou falar agora Teve um colega aí É Mano O cara tinha tudo Pra se dar bem, mano Família De condições Supermercado grande Pá Aquela coisa Altas chances Pro cara E a danada Da droga Carregou o cara A danada Da droga Carregou o cara Hoje eu fiquei sabendo Isso eu tô falando Do outro cara já, né Eu fiquei sabendo Que ele tava no interiorzinho Aí, velho Perdido Abandonado Abandonado, mano É Morador de rua, velho Um cara que Mano O cara Boa pinta Autastral Saca Galera Galera gostava De... Gosta dele, né Na moral É essa A verdade é essa Sendo que A droga comeu Tanto juízo dele Mas tanto Que ninguém confia, né Sei lá Em querer dar uma ajuda Quem que vai confiar, mano Fala aí Eita A policia tá aqui Em Tangará Ô cara E aí O que que acontece Falsidade não é comigo não Viu, campeão Falsidade não é comigo Vou mudar Virar o disco aqui E eu falo já com vocês A respeito desse papo aí Bem Vamos lá Seguinte Essa corrente Tá ovalizada demais Uma moto chega Tá Dando uns trancos Bem, mano Aí encontraram ele Galera viajando de moto Aí encontrou ele Galera encontrou ele Mano Do céu Daquele jeito Velho Na rua Só abandonado Mano Cara Que Que Olha Federal Deixa eu passar aqui Logo Porque o negócio aqui Tá esquisito E aí Mano O cara Abandonado Largado Chegou assim Pra pessoa E disse Fulano Aí a mulher Cicrano Falou o nome Ele disse Me pague Me pague aí Um prato de comida Velho Ei Bicho Meu irmão Um negócio desse Sendo comigo Eu ia me desmontar Todinho Doido Na moral Na moralzinha Eu ia Ficar sem E acabar com Meu psicológico Na boa Eu sou ser humano Teu coração Se colocar No lugar Da pessoa Pedindo comida Comida Não é dinheiro É comida Se fosse dinheiro O cara Ficava naquela Ah velho Tá pedindo dinheiro Essa porra Tá com fome Não Tá querendo É droga Mas não Velho Comida Me deu um prato De comida Eu tô com fome Diga aí Sem família Sem nada Abandonado Velho Assim Jogado Aí Entendeu É osso Aí Pô Fiquei naquela Bicho Vou ter que fazer Um vídeo Falando sobre isso Porque É muita gente Se perdendo Pra droga É muita gente Se perdendo Pra droga Vai na farrinha Do Zé Ali Ah cheira Que esse pó Aí vem outro Não mano Puma aqui Essa maconha Tu fica muito legal É meu irmão É um negocinho De legal Naquele momento Ali Que o cara Se ferra Pela vida inteira Então não cai Nessa não Mano Cai não Ah quer tomar Suas biritinhas E tal Mas não Tá bom Até que vai Beleza Não tem como frear Isso Não tem como frear Né mano Mas mano Se liga na droga Se liga na droga Na moral Cigarro, maconha Heroína, cocaína Polk, polk Se liga Se liga Cai nessa não Vai fazer os gostos Disse aí não Que você Ou morre de um jeito Ou morre de outro Acaba viciado Começa a fazer conta Quando pensa que não Começa a vender Tudo que tem em casa E quando não é Essa parada aí De vender tudo Dentro de casa É os caras Vim e lhe queimar Entendeu Você começa a dever E deve 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 E quando Pensa que não Essa dívida aumenta E não tem como Pagar mais Essa dívida Os caras vêm E lhe pegam Pronto Aí aparece Fulano De Um corpo encontrado Sei lá onde Mano isso é triste Vé Para os amigos Para a família Para todo mundo É triste Então esse é o recado Então esse é o recado Esse foi mais um Um vídeo Assim Meio que Até desesperado Pela minha Pela minha fala Assim Porque é foda A gente Nunca sabe o dia De amanhã Hoje a gente Está bem Está por cima Da carne seca E amanhã A gente E a carne seca Parece que está Por cima da gente Com um punhado E meio de sal A mais Vamos se ligar Vamos se ligar Vamos se ligar Vé Bateu uma tristeza Mano Bateu uma 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 noia Eu fiquei Noiado Quando Eu escutei A conversa Fulano de tal Está piscando Está gravando Então está show Fulano de tal Mano Periu comida Eu passei Uma situação Chata Passei Por um Câncer E Eu vi Que a única Pessoa Que Estava do meu lado Do começo Ao fim Mesmo Pouquinha Né Magrinha Pouquinha Está aqui Na minha garupa Agarrada comigo Aqui andando de moto Que a minha mãe E os filha Da Do caçamba De asa Um bocado de Um bocado de Porra Ficou Meu irmão Sério Mesmo Misturado Errado Misturado Errado E agora Mais do que nunca Sabe Merda Chegou nenhum Para mim Chegou nenhum Para falar nada Chegou para saber Como é que estava Eu sempre Foi de piada Né Na hora do arrocho Na hora das notícias Negativas Na hora do médico Chegar para mim E dizer É meu irmão Aqui é assim Assim assado Tem ninguém Só quem Que era a minha Magrela Que está aqui Na moto Aqui ó Na minha garupa Abandono nada Meu irmão Amanhã a gente Só tem uma A mulher Que quiser ficar Comigo hoje Ela vai ter que Aturar isso aí Se for Aturar Para ela Se não for Aturar Para ela A palavra For aturar Né Se ela tomar A palavra Como aturar Então Minha filha Bye bye Seja feliz Com qualquer outra pessoa Comigo não É para ficar Comigo e com minha mãe Entendeu O bichinho Já tem 63 anos 62 Sei lá Aguentou que Que muita gente Não aguenta Aguentou que Uma porrada De amigo meu Que se diz amigo meu É amigão Amigo Tamo junto Tomei tanto nojo Desse tamo junto Quem tiver amizado Comigo Não me fala Essa palavra Tamo junto Não tem nada De tamo junto Aqui Conversinha é essa Sempre Na hora do arrocho É a mãe do cara Que tá perto Né Então é isso aí galera O recado tá dado Vamos entrar em outro assunto Agora que eu me caça na área Tamo junto É nóis